Pai, eu vim aqui Através desta oração Ofereço ao Senhor Este meu coração Ó meu Senhor Quando eu olho aquela cruz Lembro quanta dor sofreu Por mim, o meu Jesus Te amo, Deus Recebe a minha adoração Uma corça que suspira pelas águas Por Te suspira a minha alma Te amo, Deus Recebe a minha adoração Uma corça que suspira pelas águas Por Te suspira a minha alma Pai, eu vim aqui Através desta oração Ofereço ao Senhor Este meu coração Ó meu Senhor Quando eu olho Quando eu olho aquela cruz Lembro quanta dor sofreu Por mim, o meu Jesus Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus Recebe a minha adoração Recebe a minha adoração Como a corça que suspira pelas águas Por Te suspira a minha alma Por Te suspira pelas águas Por Te suspira a minha alma